Olá pessoal, eu sou o Sapo Minja. E eu sou o Sapo Johnny's. E hoje, pra variar um pouco, vamos fazer um gameplay. Variar o que, Minja, se todo mundo na internet faz isso? Mas o nosso vai ser de um jogo do nosso próprio site. Quantos vídeos tem de jogos do próprio site? Depende, quem faz gameplay de alguém em flash, hein? Ainda mais esse que só tem duas fases. Ah, mas, vamos lá. A gente começa aqui... Ai, nossa, que barulheira. Começa me assustando. E como é que desligo o áudio disso aí? Sem o áudio fica chato. Pô, joga direito, você tá mexendo igual um maluco. Eu tô testando o controle. Pra frente, vai pra frente, pra trás, pra trás, pra cima, ele olha pra cima, pra baixo, pra baixo. Barra de espaço ele pula. Que barra de espaço você tá apertando e você tá usando o controle de videogame? É licença poética, viu? Resiste de ser chato. Olha, eu pulo quieto aqui, é só pular. Pneuzinho, pneuzinho, madeirinha e... Ah lá, ó, que beleza. Passei. Agora começa de novo. Faz uma madeleira, essas buzininhas, hein? Agora, olha lá, ó. É só tá fácil, é só correr. E... Opa! Morri de novo. Mas, vamos lá. Vamos começar de novo. Pulo aqui. Pulo na outra aqui. Pulo na madeirinha aqui. Opa! Passei de fase. Passei de fase e agora vai ficando mais difícil. Mas eu já aprendi que é só passar correndo e... Caramba, quanta Kombi que apareceu por aqui, hein? Será que essa rua fica o que? Na frente da Serra Jéspia? E esse monte de defunto no rio, cara? O que é isso? Pois é, né? Infantil pra caramba esse desenho. Pulo na madeirinha. Não vou pular no defunto. E... Morri. O jacaré que pegou. O rio movimentado esse, hein? Ó, última vida e olha só. Quanta fusquinha, hein? Podia ter... Opa! Pulei, pulei. Ganhei vidinha. Adoro ganhar vidinha. Morri. Perdi a vidinha. Pulo na madeirinha. Morri de novo. Opa, vou passar. E... Morri. Que horror. Eu pareço boiando no rio. E você que está nos assistindo, se quiser, entra lá no www.sapobrothers.net, área de jogos e veja quanta pontuação você faz. É, e até a próxima. E Dolly, se estiver ouvindo a gente, patrocina a gente tá esperando, hein? Então... Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí